Cedei suas raízes Cedei sua jornada Celestial momento Celestial movimento Encontro meu caminho de volta Nessa galáxia, nessa revolta Poso para esta foto Grave meu rosto, imortal O fruto proibido Este conheço muito bem Sei que sou pepecadora Sou sonhadora Também Todo esse ódio Por mim Deve ser admiração Você detona meus versos Eu te mato Com uma canção Estou à frente de sua autoestima Te mostro como se faz Te mostro como se rima Sempre com o pé atrás Sempre sabendo mais Falo de sentimentos É questão de intimidade Eu tive os meus momentos Nas ruas desta cidade Ovelha não anda com leão Cobra não anda com sapo Aturo sua ignorância Mas não serei seu aliado Ovelha não anda com leão Cobra não anda com sapo Aturo sua ignorância Mas não serei seu aliado Jamais concordarei com falsos ditados Estradas ao sol Estradas ao sol Eu serei recompensado Margaridas na luz Eu formato meu passado 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 É o ciclo da vida Tudo tem despedidas Saudade Saudade Que palavra linda Sentimento Sentimento Te coloca na berlinda Te coloca na berlinda Te coloca na berlinda Você Se sente sufocado Se sente fodido Se sente no ralo Se sente escondido Um tanto apagado Um tanto apagado Um tanto apagado É o ciclo da vida Tudo tem despedidas Saudade Saudade Que palavra linda Sentimento Sentimento Te coloca na berlinda Te coloca na berlinda Te coloca na berlinda Você Se sente sufocado Se sente fodido Se sente no ralo Se sente escondido Um tanto apagado Um tanto apagado Um tanto apagado Serei Suas Raízes Ah Serei Sua Jornada Ah Celestial Momento Ah Celestial Movimento Ah Encontro o meu caminho De volta Ah Nessa galáxia Nessa revolta Ah Pouso Para esta foto Ah Grave o meu rosto Imortal Ah Imortal O fruto Proibido Ah Este conheço Muito bem Ah Sei que sou pepecadora Ah Sou sonhadora Também Também Todo esse ódio Por mim Por mim Deve ser Admiração Ah Você detona meus versos Ah Eu te mato Com uma canção Ah No one canção Ah 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 Obrigado.